Bom dia, queridos filhos e filhas, que a paz do Senhor esteja com você. Vamos juntos rezar, pedir a Deus nosso Senhor que nos abençoe, derramando sobre nós graças e bênçãos do céu. Nesta semana, pedindo pelos que já partiram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus ressuscitado, eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna, e esta fé me faz ver, Senhor, que a morte é apenas uma ponte para um outro lado do caminho. Senhor, vivo e ressuscitado, rezo pelos que já partiram, pessoas amadas, queridas. Dá-lhes o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Jesus ressuscitado, que aqueles que já partiram, não sofram o castigo de seus atos, mas pela vossa misericórdia, Jesus, sejam tomados nos braços e levados ao descanso eterno. Jesus ressuscitado, certos do que nos espera, pedimos a graça de uma vida reta, justa, íntegra, e que um dia, possamos como bem-aventurados, viver convosco, no reino dos céus. Eu creio na vida eterna, e por isso, Jesus, dai-me a graça de configurar a minha vida, aos teus ensinamentos. Eu creio na vida eterna, e por isso, não tenho medo da morte. Assusta, mas não desencoraja, porque o encontro contigo, Senhor, será o momento onde ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. eu aguardo, Senhor, eu creio na ressurreição, pelos que já partiram. Cito esses nomes, ofereço esse Pai Nosso, e como fruto deste Pai Nosso, dai-me a graça, de um dia, poder ressuscitar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aos falecidos pedimos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, que a luz perpétua brilhe para eles. Amém. Bom dia a todos.